Olá, nossos internautas, nossos telespectadores da TV Quixabeira, muito bom dia. Estamos aqui para apresentarmos mais um programa Bate-Papo com o Prefeito, trazendo mais uma vez o excelentíssimo prefeito de Açaré, o senhor Evander Talmeida, também a nossa excelentíssima também, vai permanecer excelentíssima agora como vereadora, professora Maria Ecke, ainda está no cargo de vice-prefeita do nosso município, fez um trabalho grandioso em companhia do nosso gestor, do nosso administrador Evander Talmeida. Bem, hoje, toda semana, eu tento dizer aqui intelectualizar um pouco o programa, para dizer, para se falar da edição que nós estamos passando por ela, mas hoje eu vou falar, hoje eu aceito a 23ª edição, quer dizer, a número 73. Eu fico querendo dizer e fico achando que as pessoas podem interpretar que eu estou querendo elevar o nível, o nível da Havana Verba, né, latina, mas nós estamos aqui com muita alegria para trazermos as informações do Açaré, o prefeito está aqui, como sempre, com toda sinceridade, atendendo aos nossos telespectadores, e queremos mais uma vez dizer que o programa continua sendo feito por vocês, podem entrar em contato aqui, a nossa diretora e redatora, Jean Nélio, já está aqui para atender a todas as pessoas que quiserem dirigir uma mensagem, alguma pergunta, aqui à nossa mesa, então, muito obrigado pela, por essa, essa audiência que vocês estão nos dando, né, e queremos mais uma vez saudar aos moradores da cidade Açaré, dos bairros que começam lá nas populares, até o Canto Alegre, aqui do bairro Vila Nildália, até a Serra da Ema, o centro da cidade, englobar todo isso, nosso querido Açaré, que a gente tanto ama e agradece a audiência e também todas as comunidades rurais do município. Um abraço também para o nosso vereador Lourismar, né, Lourismar está danado, já entrou, não sei com quantos requerimentos, né, a sessão, a sessão anual da Câmara termina dia 11, a sessão anual, né, termina dia 11, mas Lourismar, esses dias que passou, é, assumindo a cadeira no legislativo, é, substituindo o nosso inesquecível Edson Silva, ele está aí com muitas reivindicações e vamos aqui iniciar com o nosso bom dia, costumeiro, bom dia, prefeito Aguanteta Almeida, tudo bem? Como é que se foi de chuva? É, bom dia, Jesus, é, bom dia nossa vice-prefeita Maria É, o nosso diretor-presidente aqui da TV Quixabeira, o Cícero, né, e a nossa jornalista, a gente não pode dizer que foi que ela gostou ontem, não, né? Nossa jornalista aí, né, é, é, Geane, é, mandar um alô todo especial a nossos telespectadores, os nossos internautas, ao povo do nosso querido Açaré, saudar todos, quando nós falamos, quem mora aqui na cidade, quem mora nas zonas rurais, saudar a todos e desejar que todos tenham um bom final de semana. bom dia, nossa vice-prefeita, professora Maria É, agora vereadora, que vai assumir o dia primeiro, né, com toda garra. Bom dia, Jesus, bom dia aos ouvintes do TV Quixabeira, né, as pessoas que estão em outros estados também, precisa lembrar que, né, o alcance do nosso programa, né, e essas pessoas que estão distantes, às vezes, né, são, sintonizam mais firmemente conosco, né, então, bom dia a todos vocês, bom dia às pessoas que estão nos distritos, nas vilas, né, nas comunidades fora do Açaré, e os nossos açareenses aqui mais próximos, aqui na sede, nos bairros, e a gente é que reafirma, Jesus, a importância do que o TV Quixabeira, como faz, como pensa esse momento, né, de comunicação, de promover um bate-papo, um diálogo entre o poder público e as pessoas do município, né, informar, trazer fatos, situações que são de interesse da comunidade, né, e a gente aqui quer novamente dizer do nosso, né, da nossa admiração do trabalho de vocês, do Cícero, da Jeane, o seu, essa preocupação social que o TV Quixabeira coloca nessa, né, nesse espaço de comunicação, entendeu? Prefeito, vamos falar um pouquinho aqui de chuva, né, daqui a pouco ele vai falar do coronavírus, que já está aí, é, nós estamos, vamos falar com o coronavírus, prefeito, na primeira fase do coronavírus, né, a primeira investida dele aqui no município, houve um trabalho intenso, um trabalho de conscientização, um trabalho de fiscalização, um trabalho de acompanhamento, um trabalho médico de hospital, de saúde, um trabalho de envolvimento geral da administração para combater essa doença, para que pelo menos ela chegasse aqui de uma maneira mais suave, né, como de fato chegou. Essa preocupação aqui, que o prefeito teve, que a gestão teve, realmente suavizou muito, porque municípios menores do que o nosso aqui, registra-se um número, um número exagerado, um número exorbitante de vítimas, e aqui a gente tem registrado poucas vítimas com relação à população do município. E agora, prefeito, o seguinte, houve um trabalho de conscientização, como falei na semana passada, que pelo menos aqui em Açaré foi feito e muito bem feito, de seis meses de conscientização, né? Bem, agora o resto está por conta da população. Então, o seguinte, o senhor acha que agora essa situação que é aqui no Açaré, a gente já começa a aparecer alguns casos, algumas novidades, né? E o número de pessoas aumentando nas ruas, o senhor acha que Açaré está vulnerável a esse segundo momento dessa pandemia? Olha, Jesus, nós falamos várias e várias vezes aqui nesse mesmo local, dizendo, sem a participação popular, sem a participação da população, fica difícil, se combater já é difícil, mas pelo menos amenizar os efeitos devastadores que esse coronavírus faz. Então, nós precisamos, mais uma vez, que a população se conscientize. A gente fica ouvindo aí nos boletins, fica vendo, fica ouvindo pelas redes sociais, só, fulano de tal foi entubado, foi o regional. Isso não é bom, isso não é bom. Eu vi até uma relação hoje de municípios, só que o nosso não está nos piores, ainda tem uns piores, mas nós já estamos no sinal vermelho já, de alerta. Então, não é fácil uma nova, uma nova epidemia ou a epidemia voltar com força total. Então, é, a população parece que perdeu o medo. Não é para ter medo, é para ter cuidado. Você tenha cuidado e faça a sua parte, que fica mais fácil o poder público fazer a sua também. Então, nós precisamos que a comunidade reflita e tenha uma certeza que tem muita gente que ainda não tem, que o vírus existe e que é devastador. Ele é letal. Entendeu? Porque nós já perdemos várias pessoas da comunidade, amigos nossos, e tem outros entubados, não só aqui no Açaré, mas em toda a região, em todo o Ceará, em todo o Brasil, em todo o mundo. Então, ele é um vírus que está espalhado por todo o mundo, não é só no Açaré. Então, como é que o povo do Açaré vão dizer, isso não existe? Não, isso é inventado. Isso não é inventado. É um vírus devastador. Então, a população tem que se conscientizar. Já era para estar consciente que existe e que a prevenção é o fator primordial para que o vírus não se alaste na nossa cidade, na nossa região, juntamente com o nosso povo. Pois é, professora Maria, e as suas considerações sobre esse tema, já que o município de Açaré fez um trabalho de prevenção, olha, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e até outubro, não é? Então, como a senhora está vendo isso aí? Olha, o que a gente primeiro precisa observar em relação ao COVID, que não é uma questão, como o Evander colocou, não é uma questão única do município. Obviamente que a gente tem que se voltar para a nossa cidade, tem que se voltar para os nossos munícipes. Mas o que a gente vê pelos jornais, pelas redes sociais, é que é uma preocupação mundial, em todo o mundo, os países da Europa, Estados Unidos. A gente não tem muita... Eu acho interessante que a gente não tem muita notícia da China. A China não deixa sair nem um boletim, nem um dado que reafirme a questão do trabalho da vacina e essa afirmação de que a COVID, ela iniciou no país chinês. Mas o que a gente vê é que há uma preocupação mundial muito grande, porque os números são muito crescentes. Hoje nós estamos no Brasil, eu vi ontem, não sei se isso já aumentou, mas nós estamos no número de 164 mil pessoas que já morreram de óbitos. Eu acho que são quase 2 milhões de casos já registrados do corona. Então, é uma realidade, é uma situação onde toda a terra, todo o planeta está envolvido e, obviamente, que a gente tem que se voltar para a nossa cidade, para as nossas famílias, para as pessoas que são próximas, e contribuir, acima de tudo, com a propagação do corona. E toda essa forma didática de informar já foi feita. A população sabe dos perigos, sabe que as primeiras medidas a serem tomadas é o isolamento social mesmo, evitar aglomeração, é a limpeza das mãos, é o uso da máscara. Então, é uma questão de a gente assumir individualmente, individualmente até para preservar as pessoas que estão próximas e passar até como uma forma de vida. Nós vamos ter que nos acostumar, porque eu, no início da pandemia, eu tinha muita dificuldade com essa máscara. Onde eu ia? Eu achava que isso aqui era uma coisa que ia ser um mês, dois meses. Nós estamos com dez meses que iniciamos essa situação e sem previsão, infelizmente, sem previsão de quando vai parar. Porque, enquanto não tivermos uma vacina que assegure a cura, assegure que os efeitos adversos, que a vacina pode causar um organismo, enquanto não tivéssemos essa tranquilidade, nós estamos suscetíveis à doença. nós estamos, infelizmente, condenados a ver pessoas, como o Evander também falou, pessoas daqui próximas a nós, a perder a vida, a adoecerem. Nós estamos também, assim, isso como poder público, nos preocupa muito, muito a situação de leitos. No Cariri, já, inclusive, ontem uma pessoa teve que ser transferida, o regional já não pôde mais receber, porque não tinha vagas. Porque os locais onde recebem o paciente do COVID é bem mais especializado, mais bem preparado, os profissionais, as marcas, enfim, são muito bem tratados e reservados. E o regional ontem não tinha mais vaga. E é preocupante, porque todos os dias, quando nós nos deparamos com o número dos boletins, são crescentes. Ontem, eu ouvi, eu não falei com a secretária, mas teve dias aqui no Açaré que o Sentinela registrou 30 casos. É muita gente, são muitos os casos de corona. Então, precisamos ter consciência, precisamos preservar realmente a nossa família, ter cuidados para que, de fato, façamos a nossa parte, façamos a prevenção, e para que nós não vejamos mais pessoas perdendo vidas. E há sequelas que ficam, não é? É, não tenho dúvida, professora Maria, não tenho dúvida. Prefeito Evandereta Almeida. Agora, o hospital daqui também está atendendo muitos casos. É preciso também que saiba disso aí, não é? Que esses casos leves estão sendo atendidos aqui, muitas pessoas têm sido curadas. Inclusive, eu queria que o senhor fizesse uma referência sobre esse atendimento. Olha, além da unidade Sentinela, que é, na realidade, o pessoal lá não gosta do que chama Sentinela. Sentinela é... Como? Centro de Enfrentamento. Pronto. Centro de Enfrentamento ao Coronavírus. Pronto. Eles diagnósticos lá, eles recebem, orientam e estabilizam lá. E depois, quando... aumenta mais o caso, quando leva para o hospital, fica mais grave, fica no hospital, muitos já foram tratados aqui. E aí a pessoa vai dizer assim. E outros, por que tem que ir para o cáter? É porque toda doença, uns... pega numa intensidade maior, outros, menor, o organismo de um... reais e tal. Então, é o seguinte, muitos casos já foram curados aqui, não é? E os que não se agravam mais, aí levam o que precisam para a UTI, e aqui é na região. pode sair a vaga para Iguatú, pode sair para Icó, pode sair para Joazeiro, para Abrair de Santo, é onde tem a vaga no momento. Então, mas a maioria vai para a região do Cariri, principalmente para o regional. Então, existe a preocupação, existe o trabalho, nós estamos atentos, até o último minuto do nosso mandato, nós estamos aqui para trabalhar em prol da nossa população. E esses respiradores que você adquiriu têm sido muito importantes nesse momento. O respirador, ele ajuda, porque é no momento que o paciente está mais delicado, mais precisando, ele vai auxiliar na respiração, que chama saturação, né? Então, eu vi ontem, através de um grupo de prefeitos, e o cara levantando o caso lá do Normando do Miséra, né? Eles estavam tentando estabilizar para ele ficar em uma saturação entre 91 e 92, e de repente ele calpou 85. Já é, quer dizer, sua respiração está comprometida em 15%, que é para ser 100%, você está em 85. Então, principalmente para ele, que é um cara obeso, né? Então, tem que estabilizar essa saturação, aí de repente, no último caso, é que vai a intubação para poder, porque o caso já está mais grave. Mas, repetindo o que nós falamos há pouco tempo, é grave, o coronavírus não é brincadeira, como muita gente acha que é, aglomeração é o item principal para que isso aconteça, não é que a aglomeração você vai contrair o vírus, é que na aglomeração é onde você vai transmitir o vírus para mais pessoas, e às vezes você nem sabe o que está aportando o vírus, por isso que a aglomeração é o item número um que as autoridades em saúde pedem para não que não haja aglomeração. Você vê que festas não é permitido ainda, o jogo de futebol continua sendo só com os atletas, mesmo assim, a gente já viu aí em várias equipes de futebol vários atletas sendo infectados, então o vírus ele já está espalhado por todos os requintes, então cabe a nós nos preocuparmos de não contrair ele, porque ele é devastador. Pois é, como diz o poeta Vinícius de Moraes, os bares estão repletos de homens vazios todos os dias, e sem se preocupar, sem usar máscara, eu vejo isso aqui à noite na cidade, que hoje o Açaré tem uma vida noturna muito intensa que vai de segunda a segunda. Você passa aqui, vários bares estão funcionando, churrascaria, normalmente, agora o pior dessa situação é que não se mantém o distanciamento e nem o uso da máscara, não é, prefeito? Então isso é preocupante demais, como o senhor acabou de falar. Queria acrescentar alguma coisa? Eu estava vendo o caso da Bahia, porque nesse período agora natalino, de ano novo, as principais capitais do Nordeste, e o Rio de Janeiro que tem aquela queima de fogo, tem aquele Réveillon extraordinário, estão suspensos. O estado da Bahia tinha liberado, o governador tinha baixado um decreto em que podia ser feito eventos até 200 pessoas, obviamente, com máscara e os cuidados. casos, mas devido ao crescimento do número de casos na Bahia, o governador já entrou com um novo decreto, suspendendo toda e qualquer evento que tenha um número de pessoas considerável. Revogou. Revogou porque acabou que o número de casos cresceu demais, e aí tem que ter o cuidado realmente redobrado. Então, vamos ver agora, Jesus, um momento que o mundo todo, por exemplo, na Inglaterra, na França, aquelas queimas de fogo maravilhosas que acontecem no mundo todo, no Réveillon, infelizmente, não vão acontecer na presença de muita gente, porque é uma forma de prevenir, quer dizer, mudou o hábito do mundo, e por que nós ainda aqui estamos insistindo na falta de cuidado do uso da máscara, de sentar muita gente juntas sem ter esse cuidado do distanciamento. Então, precisamos realmente cuidar, realmente a coisa não é brincadeira, viu, gente? Pois é, estamos apresentando aqui o programa Bate-Papo com o prefeito pela TV Quixabeira, como falamos, a edição de número 73 do 70º, o programa que traz aqui essas duas figuras ilustres que receberam o convite da TV Quixabeira, aliás, não foi nenhum convite, nós fizemos um desafio, porque ficar cara a cara com o povo não é fácil, não é? Aqui, o programa ao vivo é muito difícil, é muito complicado, que as pessoas, principalmente quem lida com a política, não gostam de fazer esse enfrentamento, mas que eu quero parabéns a mais uma vez aqui exatamente essa disponibilidade que os gestores de Açarela tiveram. Agora é o seguinte, prefeito, veja bem, vamos mandar o nosso abraço aqui para a Carnaval, que está lá na Bahia, lá em Camacã, na Bahia, o Carnaval. Olha, e o Neném da rodoviária, o Francisco da rodoviária, da Grilxas Cariê? Tem que baixar um pouco o preço da carne, porque o Leandro está em pé de guerra com ele. O Leandro de Iguatu? Leandro Feitosa. Leandro aqui, nosso, aí está em pé de guerra, porque, aí, mas o Francisco disse que realmente a carne subiu muito, mas o Francisco baixar um pouquinho e seria nosso amigo Leandro, né? Bem, o Francisco da rodoviária, a gente está desejando um feliz Natal a todos os seus clientes da churrascaria, tá bom? E dizendo, comunicando, que está recebendo, como é que se diz? Encomendas, né? Encomendas, para esse final de ano, né? O Francisco da rodoviária, por exemplo, se a pessoa quer, por exemplo, um pernil de porco, assadinho, ele faz isso aí, porque ele tem umas macas apropriadas para isso aí, frangos, para o Natal, para as festas de final de ano, para as festas de família, não é? Em casa mesmo, jantar em casa, porque ninguém vai fazer mais reunião, né? Então, que é uma das recomendações com relação a Natal, né? Que não haja esse aglomerado de tanta gente, né? É, queremos também mandar com o nosso abraço para o Zé da Farmácia, que também está desejando a todos os seus clientes um Feliz Natal e um Ano Novo sem Coronavírus. Muito bem, Zé, tá bom? Obrigado, Zé, pela audiência. E também, o meu amigo Isaías, que é do sindicato, que mora lá, você disse que eu pensava que ela era em poeira, você disse que é barroca, todo sábado está assistindo e o sindicato dos trabalhadores rurais através do Paraíba, do Sintônio e também do Luizinho, que estão desejando um Feliz Natal a todos os seus associados, não é? É, e o nosso abraço também para a Efigênia, Matias, lá em São Paulo, para o seu esposo Lula, para a sua filha Tamisa e para o nosso amigo Delcio da Marinete, não é? O Delcio mandou até uma piada essa semana que eu achei engraçada, ele pediu até para contar aqui, eu vou contar, Delcio, bem rapidinho aqui, ele nos contou que é uma piada até do Barnabé, de que um rapaz, o pai de um rapaz faleceu e ele ficou muito triste porque queria muito bem ao pai, então ficou aquela mágoa, não se conformava, que o pai havia morrido ainda de novo, eu sei que nisso, aí chegou uma pessoa e disse, olha, eu vou falar o seguinte, vai em um centro de espírito, de um bando, que tem, quem sabe, o guia chama seu pai e ele vem conversar com você, aí ele ficou alegre, no outro dia e foi parar lá no centro espírita, chegou lá, o pessoal recebeu ele, entrou, aí a entidade baixou, aí perguntou, meu filho, o que você deseja? Ele disse, o que eu desejo é falar com meu pai, eu tenho muita saudade dele, eu queria falar com ele, eu queria ouvir a sua voz, saber como é que ele está, aí o guia falou, seu pai, meu filho, seu pai está pescando no Mato Grosso, não, não, o senhor está enganado, meu pai, faz cinco anos que faleceu, então ele não está por aqui não, ele faleceu, tem cinco anos, não, meu filho, seu pai está pescando no Mato Grosso, quem faleceu foi o marido da sua mãe. O pai estava pescando, o pai de criança, aí vem aquela piada, prefeito, que diz, pai é o que cria, não é o que faz. Bem, agora vamos aqui, o seguinte, prefeito, olha, eu inspeci aqui, o senhor já falou aqui, mas falou de uma maneira assim, mais superficial, e hoje nós queremos que o senhor fale assim, de uma maneira bem, como é que se diz, mais concreta, mais objetiva, sobre as obras que estão em andamento e as que foram construídas agora, já nessa gestão, nesse final de gestão, que as pessoas estão querendo, até porque estão querendo fazer assim uma, os próprios internautas, estão querendo o pessoal, não é os internautas, é os burgueiros, o pessoal das redes sociais, precisa, quer fazer essa relação para divulgar, então, eu queria que o senhor colocasse aqui, porque a gente vai fazer essa divulgação, até porque é um momento, tem que se fazer, porque fez, se não tivesse feito, só se divulga aquilo que a gente faz, então, e o senhor já fez muito, então, vamos atender aqui o pedido dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, também dos nossos seguidores, e o pessoal, todo esse pessoal que movimenta as redes sociais. Oh, Jesus, nós estamos concluindo, entregando várias obras no município, por exemplo, lá na Cajazeiro de Simeões, nós estamos entregando duas, três, quatro, cinco, seis, sete, entre passar molhada e boeiras, sete, e pavimentação em todas elas, e também na entrada da cidade, com aterros, e tudo na entrada do distrito. Essas obras estão em fase de conclusão, deve terminar, até o dia 20, está terminando tudo isso, certo? Nós estamos entregando, recuperado o posto de saúde da Bonita, e até o dia 20, também nós entregamos o posto de saúde lá do São João, onde nós pegamos um colégio, que era uma escola antiga, e nós transformamos num posto de saúde. Nós estamos entregando também à comunidade um sistema de abastecimento d'água lá, no Alto das Malvas, na Vajota, já, a caixa já encheu, já está, sendo, nas finalíssimas, como dizemos, entregando esse sistema de abastecimento d'água lá, e, isso eu falo, com recurso próprio do município, né? Porque nós não podemos contratar nada, porque o município se encontra em nada e plente. Mas, com recurso próprio, do município, aí nós estamos entregando também com a parceria do Ministério da Integração Nacional, a estrada lá, Tamboril, Currais, né? Com a passagem morada, já foi concluída, a estrada já está liberada à população. Aqui na sede do município, nós estamos com construção de pavimentação lá na Travessa Adão José Bernardo e na rua Adão Bernardo, nós estamos parando, porque foi licitada mais ruas, mas nós não queremos entrar na nova administração com obras em andamento. Então, vai ficar licitado e o novo gestor ou dará continuidade, ou, caso queira, paralisa, recém do contrato, tal, mas o que vai ser feito, o que está sendo feito, vai ser liquidado, vamos deixar tudo ok, não vamos deixar adeptos, certo? E que tem mais outras ruas, nós temos a rua Emília Andrade, que também é lá nesse mesmo, a gente está ali na Laranjeira, como chamamos, tem mais duas ruas, tem aquela rua Enoco Bernardes Alves, que é ali ao lado do Curtume de Jaime, nós temos quatro ruas no Alto do Limar, então, nós resolvemos não iniciar as obras para não ficar com tumulto. Começou as obras, aí, o que é que a primeira coisa que o povo diz? O prefeito que saiu comeu o dinheiro e não fez a obra, então, o que vai entrar pode não querer dar continuidade, aí vai para realizar a obra e a obra vai ficar como seja que quem saiu comeu o dinheiro e não é bem assim. Então, nós vamos, o que está sendo feito vai ser liquidado e fica a licitação em aberto se o novo gestor quiser dar continuidade, aí a população, juntamente com a população, aí continua. Então, nós estamos com essas obras em andamento, são obras recém-concluídas e outras recém-iniciadas. Claro que não deu para concluir todas. Nós fizemos uma recuperação, um alargamento numa passagem morada lá no Mameluco, ali nas vertências, fizemos uma aqui no Cajueiro, estamos recuperando uma passagem morada que já era existente lá na Barriguda que caiu uma parte, nós estamos recuperando justamente para entregar em perfeito estado de trafegabilidade. Entendeu? Como também aqui na sede do município, nós estamos dando continuidade ao serviço de iluminação pública, vamos fazer um, essa semana chegou material, nós vamos fazer uma troca de lâmpada onde tem, deixar tudo organizadozinho para o Natal, final de ano, deixar tudo trocado de lâmpadas e também a parte de limpeza pública, estamos tirando todo material de construção que tem nas ruas da cidade para dar continuidade. A administração continua até o dia 31 de dezembro, então a partir de 1º de janeiro aí já não é mais competência nossa, mas até 31 de dezembro nós vamos trabalhar para entregar o Açaré bem melhor do que o que nós recebemos. Prefeito, e o hospital já foi pago, aquelas obras de reforma do hospital já foram pagas? É, o hospital já foi concluído, né, tinha algumas coisas lá que tinham que ser reformadas, mas a empresa está dando lá prosseguimento, mas o hospital já foi concluído e também vai ser entregue sem nenhum débito, se Deus quiser. Muito bem, estamos aqui entrevistando o prefeito Evander Talmeiro, a vice-prefeita professora Maria é, e aqui a TV Quixabeira, a nossa, o cinegrafista é o nosso Cícero Ferreira, diretor de jornalismo, Janine Neles, ânculo, apresentador Jesus Leite, esse programa que faz é você, tá bom? e a TV Quixabeira, a superintendência geral é do nosso Cícero Ferreira e já tem alguma coisa aí, não já? Algumas coisinhas que chegaram aí, mas antes aqui só fazer aqui uma pergunta do prefeito, que é pra gente depois se envolver com os nossos telespectadores. Prefeito, é o seguinte, é muitas pessoas que perguntam, prefeito, o senhor vai permanecer em Açaré? O mercado das construções vai voltar a funcionar? Então, eu acho que as pessoas têm muita gente diante desse ciclo de amizade, desse amor que o senhor tem pela terra e tudo, acho que ainda tem alguém que teme que o senhor possa ir embora do Açaré, abrir um estabelecimento comercial em Tocanto, mas mesmo na época do mercado das construções, numa época que o senhor foi provocado para o Crato, em Guatu Juazeiro, o senhor não foi? nos fala, dê essa satisfação aos seus amigos. Não, Jesus, eu vou permanecer aqui, se Deus quiser, aqui é meu lugar, aqui quando eu nasci e me criei, eu sempre disse que o maior castigo que eu podia ter na minha vida era eu ter que ser obrigado de sair do Açaré. Então, eu vou permanecer aqui. Negócio de mercado das construções, não, não tem mais espaço para isso, foi uma outra etapa, já tem novas pessoas no ramo e nós vamos observar. Claro, nós vamos ter que arranjar uma coisa que fazer para terminar de criar os filhos, mas nós vamos trabalhar, mas vamos trabalhar aqui no Açaré mesmo, se Deus quiser. Muito bem, prefeito, agora ainda falamos sobre construção, só um pouquinho aqui, vamos relembrar aqueles tempos da radicultura de Vazaleg, quando o senhor começou a falar na radicultura, o senhor acha que a construção civil está sendo prejudicada ultimamente? Como é que o senhor está vendo assim, pelo lado econômico a construção civil no Brasil hoje? o preço dessas coisas, de mão de obra, principalmente de material, qual é a análise que o senhor faz hoje? Olha, Jesus, eu vejo que a construção civil está em alta, porque não tem material, não tem produto na praça, sinal que os produtos subiram muito, subiram muito e a falta é enorme, principalmente tijolo, telha, essas coisas básicas, mas isso é bom, é sinal que está tendo dinheiro no mercado. A lei da oferta e da procura, é, você viu que o nosso PIB cresceu para 5%, ou foi 6,5%, então, acredito que se não fosse esse problema da pandemia que desacelerou a nossa indústria, o nosso país estava bem melhor hoje, mas vamos esperar e confiar nas pessoas que tudo dará certo, se Deus quiser. Agora eu vou fazer aqui uma pergunta, já que houve, está alguém querendo complicar ainda as coisas, não é? Dizendo que o senhor está querendo dificultar a transição, essa coisa toda. Então, vamos falar aqui a questão da transição e também a professora Maria pode participar também desse debate, dessa fala. a transição é um momento democrático e também constitucional, isso aí não tem o que está dizendo e dificultando, não. Nós disponibilizamos, estamos abertos, não tem o que esconder, não tem o que deixar de informar, isso é uma obrigação, isso é constitucional, entendeu? Aí, baseado nessa pergunta, eu vou responder uma que mandaram aqui para mim, de Adriana Alexandre, diz, prefeito, tem como o senhor esclarecer sobre o concurso? Veja bem, nós conversamos no outro programa sobre o concurso, esse concurso foi uma decisão judicial que muita gente, o contrário que informaram aí as redes sociais, os meios de comunicações que o prefeito depois que perdeu a eleição criou um concurso. Não, o concurso, se você ver, eu acho que botar aí nas redes sociais, em fevereiro ele foi publicado e tal. Claro, eu estou cumprindo com o que foi determinado. Agora, se o novo gestor não quer o concurso, tem os meios legais, ontem, ontem, depois que eu estive na prefeitura, já foi no final da tarde, chegou uma recomendação do Ministério Público pedindo alguns documentos e pedindo que, eu não vi o TO, o TO da ação, mas é mais ou menos para parar aí até entregar uma documentação. Pronto. Se é uma decisão do Ministério Público, decisão judicial, Ministério Público, não se discute, se cumpre. então, para a minha administração, eu estou cumprindo o que a justiça determinou. Se não está legal, se está faltando algum documento, está faltando alguma coisa, e o Ministério Público, no seu trabalho de fiscalização, é um direito do Ministério Público que também é uma obrigação nossa cumprir as determinações. Então, eu vejo que nós estamos cumprindo uma determinação, mas também nós vamos parar até determinar, não tem tempo hábil, acho que era até o dia 16, as inscrições, mas nós devemos parar e paramos por quê? Nós fomos, o Ministério Público, ele recomendou, ele recomendou que parasse com o concurso, então nós vamos atender a recomendação do Ministério Público, com muita certeza. Muito bem, e agora vamos aqui a nossa comunicação direta com os nossos queridos internautas, mais uma vez aqui abraçando o meu amigo Ximbica, Ximbica, sim. Uma coisa que eu esqueci de falar, olha pessoal, é porque o pessoal às vezes fala, o prefeito que está saindo vai fazer um concurso, o que está entrando vai receber, só que eu quero esclarecer para a população que os concursados é para ser funcionário do município, não é minha e nem é do prefeito que vai entrar. Então, o município é uma instituição, uma repartição a qual os funcionários são delas. Se for na minha administração que seja feito o concurso ou na que vem, os funcionários são do município. Não se trata de fazer concurso para os funcionários de Evanderthi e nem para os funcionários de Libório que vão entrar. É concurso para os funcionários públicos municipais. Quero deixar isso aqui bem claro que eu não tenho nenhum interesse de fazer concurso, não. Eu estou apenas dando continuidade a uma coisa que vem lá de 2019, do final de 2019, que era para ter feito o concurso no início de 2020, por conta da pandemia e não foi. Nós estamos atendendo os trâmites, mas com a recomendação do Ministério Público o concurso deve ser paralisado. Mas aí, com relação ao concurso, é o seguinte, ninguém pode ser contra a legalidade, não. É uma determinação legal. Concurso é exatamente para que a pessoa tenha um funcionário definitivo que não vai atrapalhar de quatro em quatro anos ter que sair e substituir por outros. é uma coisa complicada você ver se até os próprios cargos políticos a troca de secretário isso aí vai dar um baque muito grande, entendeu? Se a pessoa não procurar pelo menos usar aqueles técnicos que estão ali, aqueles técnicos especializados nisso aí, vai trazer um baque grande e isso aí quem vai sofrer lá no final, no produto final é exatamente a sociedade. Professora Maria, quer falar alguma coisa sobre isso aí ou vamos entrar direto na correspondência dos nossos telespectadores? Eu queria só falar assim, obviamente que eu não tenho tanta profundidade em relação à transição, eu não estou participando desse momento, até porque eu não tenho função em nenhuma secretaria, eu apenas acompanho as ações do município, principalmente na educação, porque é onde eu tenho mais identificação. Mas, assim, eu estou vendo, mesmo de longe, que não existe nenhuma dificuldade por parte do município de nenhuma secretaria na questão da transição, ao contrário, há uma preocupação muito grande de todas as secretarias, de formular muito bem dentro dos critérios que o Ministério Público, eu não sei se foi quem, se é quem vai acompanhar essa transição, mas há uma preocupação muito grande. Eu vi ontem a secretária de Educação olhando todos os pontos, tem uma comissão que vem da próxima administração, uma comissão das secretarias atuais, então, assim, não há como ter dificuldade, até porque isso nós já temos uma tranquilidade muito grande de fazer sem criar problemas. Mas eu quero também fazer aqui um comentário que eu ouvi ontem, porque eu acho que nem vale a pena, mas me permitam fazer esse comentário. Foi dito em uma rádio local que a secretaria de Educação está na forma de bagaço, bagaço, usaram até esse termo. E eu acho uma levianidade, é leviano dizer isso a respeito do trabalho dos profissionais que hoje fazem a secretaria de Educação. Eu passei a quinta-feira, toda manhã, escutando a avaliação do plano municipal de educação que a secretaria tem como referencial para as ações, e os técnicos. Isso capitaneado pela professora Isabel, que é a nossa gerente do PAIC, uma grande profissional, uma professora maravilhosa e um profissional com expertise mesmo para o que faz, estudiosa, cuidadosa e muito responsável. E eu vendo aquele compromisso da Isabel e das técnicas, me doeu na alma quando eu escutei falar que o trabalho da secretaria era um bagaço, que as escolas estavam depreciadas. Minha gente, pelo amor de Deus, nós passamos um ano, um ano inteiro, com as escolas fechadas, os ônibus parados. Então, é natural que se deprecie, que aconteça uma depreciação natural das coisas que a nossa casa, se anualmente a gente não tiver dentro dela cuidando, fecha as portas da casa e deixe ela sozinha. Deprecia. Mas, assim, a avaliação pouco cuidadosa de quem chamou a secretaria de educação de bagaço é desrespeitosa mesmo. Eu acho que deveria rever e ver o trabalho que essas pessoas fazem dentro de cada secretaria. É muito fácil estar fazendo acusação, é muito fácil estar fazendo uma cobrança sem conhecer, em locos mesmo, o trabalho que esses profissionais estão fazendo. e eu queria só fazer um adendo em relação ao concurso. É bom que fique claro, porque eu já recebi provocações de pessoas dizendo que não vai ter o concurso, nós não vamos deixar o concurso. Eu estou falando de pessoas ligadas à próxima administração. e eu tive até o cuidado de dizer que isso não é uma questão do prefeito, não, isso é uma questão do município, dos professores, porque o concurso é só na área de educação. Foi feita uma provocação para que o município fizesse o concurso, porque a maioria das horas, horas-aulas que o município dispõe para os professores é feita em contratação temporária. E uma das coisas que nós sempre defendemos, a própria secretária, nós que estamos acompanhando, que a questão do incentivo ao trabalho do docente, do professor, é regularizar a vida dele, é dar a ele a condição de um trabalho efetivo, porque a cada ano Evanderthi sabe disso. Existem as contratações, aí os professores têm que entrar na justiça para pedir que se faça uma nova contratação de mais 100 horas, e fica esse questionamento um período muito grande. Então, nós sempre defendemos que essas contratações temporárias elas fossem diminuídas mesmo e fossem dadas ao professor a condição de um concurso, dele regularizar a vida dele e dele ter tranquilidade. Como o Evanderthi disse aqui, o funcionário não é do Evanderthi nem do próximo prefeito, o funcionário é do município. As administrações passam e o funcionário permanece. Mas, enfim, que as pessoas que fazem esses comentários que não ajudem nada que repense. Mas aqui, Jesus, nós já temos muita participação e nós queremos novamente agradecer a Efigênia Matias, ela faz um comentário aqui, prefeito e nossa vice, Maria, Jesus Leite, Jeane, Cício, um grande abraço a Efigênia lá de São Paulo, mandando um abraço para todos nós. Parabeniza a Maria pela conquista desse novo ciclo que se inicia, agora vereadora. Pois é, amiga, um desafio, um desafio novo. O Vavá, também, nosso secretário de Cultura, nos assiste, nossa Jéssica Leite, Bia Moreira, Renata Cristina, Vilma Felício, Vand, Derlânia Vieira, Adriana Belizar, Claudiana Silva, Juan Leite, Roberta Lourenço, Daiane Brasil, Tati Souza, Vilange, Hermógenes, lá do Amaro, não é, Vilange? Marcos Luna, Raíza Simone, Fabiano Gonçalves Liberalino, Deise Oliveira, Daiane Oliveira, Diana Cisner, Adriana Alexandre, Vandilma Rodrigues, Valdelânia Pires, Tiara Silva e Lemonier Almeida. A Elenilda também manda um bom dia, que Deus abençoe, Francisco de Assis Silva diz que está nos assistindo, foi bom, Francisco. José Roberto Lourenço, bom dia a todos, que Deus abençoe, amém. Lindomar Carneiro, bom dia a todos e um abraço aos namarenses, ao Lindomar, é nosso, é nosso, é assíduo. essa semana está terminando muito bem com a chegada das chuvas, no Amaro choveu, não é? Bom, o nosso abraço também vai para a Eri Lene, Matos, Wesley Moreira, Francisca Silene, Sônia Lima, Sima Drinks, Claesia Alves, Tânia Barros, Cristiano Carvalho, Diana Caldas, Misleine Canuto, Tereza Cristina, Nisse Lange, Rodrigues, Maria Duarte, Valdenira Firmeza, Orival de Almeida. Deni Vieira, também nos assiste, nosso querido Deni. Bom dia, que Deus abençoe grandamente o nosso prefeito e a nossa vice. Gratidão por tudo. Obrigada a você, Deni, pelo trabalho. Bia Moreira, Deus tenha misericórdia de todos nós, Bia. Aparecida Ferreira, só Deus para nos livrar, da questão do corona, talvez seja isso que ainda está sendo citado aqui. A Daiane Pinheiro, verdade, os bairros são lotados, infelizmente. Antônio Araújo, esses decretos só funcionam no período da campanha eleitoral, que era fecha todos os dias, verdade. Daiane Pinheiro, senhor governador, já pode emitir os decretos, viu? Seu povo já foi eleito, pense no todo agora. É boa lembrança, Daiane. Ivanete Ferreira, bom dia, minha vereadora e meu prefeito e todos que fazem parte da equipe. Bom dia, Ivanete. Bom dia. Estava precisando daqui da sua participação, amiga. Aparecida Ferreira, já está na hora de fechar tudo para ver se diminui. Isso é uma decisão muito difícil de ser tomada, é uma decisão meio complicada ainda, viu, Aparecida? E eu, do Oliveira, eita, já estou com saudade de você, Evanderto. Você foi um ótimo prefeito, se fosse tão bom, não tinha governado por três mandatos. Tenho por você muita gratidão. Daiane Pinheiro, falem do selo Unicef também. Faltam quantos dias? Dia 8. Hoje são só três dias, Daiane, nós estamos aguardando com o coração apertadinho, mas vai dar certo, Daiane, pode ter certeza. Se houver realmente critério, a Saré com certeza vai receber o selo Unicef. Giuderlene Nicolau, parabéns, meu prefeito de aço. Dola Pereira, nossa amiga, bom dia a todos, gratidão por tudo, Evanderto. Misleine Canuto, parabéns pela gestão, onde fez muitas obras, a nossa querida Saré. O nosso secretário Vavá, manda um bom dia a Evanderto, esse prefeito incansável, que sempre está na luta. Bom dia, Maria E, nossa vice-abençoada, e no dia primeiro estará atuando como vereadora. E desde já, fazer o pedido à nossa parlamentar de lutar como ela sempre lutou, pela nossa cultura, turismo e esporte. Você é uma guerreira. Obrigada, Vavá. E nós vamos esperar também de você que tem essa sensibilidade de perceber as questões da cultura, essas demandas, que nos procure e nos coloque como observadora e também o pedir para que as ações da cultura permaneçam e que nós possamos implementar o que você já sempre fez tão bem. Bom dia ao nosso prefeito Evanderto, à Rosimar, professora Rosimar, nossa vice, a toda a equipe do TV Quixabeira, Francisca Simão, parabéns a esta dupla, desculpa, Simeão, parabéns a esta dupla que só pensa no bem do açareense. A Meire, bom dia, prefeita Evanderto, a vice-maria é, Deus abençoe a todos. Daiane Pinheiro, infelizmente, a situação só piora. Vamos fazer a nossa parte, a questão do corona. Cícera Fernanda, bom dia a todos, Deus nos abençoe e proteja. Vamos ajudar e fazer a nossa parte. Bom, isso aqui a gente já falou e essa é uma parte da participação, né, do nosso programa. De algumas indagações aí, mas antes, queria aqui mandar um abraço para a RC Ótica, para a Cícera Fernanda, que reinaugurou a sua loja lá em Tarrafas. Ela está aqui comunicando que tem muitas promoções para esse final de ano, né, arrume a sua vista para 2021, para você emplacar bem 2021. Aceitamos brinde ainda para o Natal, né? Faça a RC Ótica e faça seu novo óculos para você pagar até sair de emprestações, até sair de vista. Sua, sai da frente de vista, né? Até perder de vista. Até perder de vista, né? Mas ela tem, realmente ela tem uns preços extraordinários. Sim, prefeito, agora faça suas intervenções aí. Aqui tem umas perguntas, Eliane Lacerda, Eliane Lacerda é a nossa diretora do hospital. Grande diretora. Prefeito, uma rádio afirmou que o Raul X não está no hospital. Não entendi, já que temos o nosso Raul X funcionando. Bom dia, abraço para todos. Orgulho de ser sua funcionária. Paz e sucesso. Meu filho, é porque as rádios aqui falam o contrário, na verdade, porque nós recebemos o hospital com o Raul X, agora, ultimamente, que nós fizemos foi reformar toda a sala, o Raul X funciona tudo direitinho, está lá, é só as pessoas irem lá, né, e constatar que o Raul X está lá. E o Antônio Araújo pergunta por que o o caminhão do lixo não apanhou o lixo em Aratama. Ninguém veio recolher. Ora, eu não estou sabendo dessa informação, não, mas vou ver se houve algum problema com o caminhão, mas pode ter certeza que irá, viu? Com certeza. Fique tranquilo. Pois é, nós estamos aqui apresentando o programa bate-papo com o prefeito Evander Talmeida, vice-prefeita professora Maria E, e ainda voltando, assim, com relação, assim, a esses questionamentos tolos que fazem, com relação à educação e tudo, o que eu aconselho é essas pessoas, ao invés de procurar ir lá para a Jucaz, para saber como é que funciona a gestão lá, ir lá na Secretaria de Educação, olha, secretário, quer saber como é que funciona, por que é que o Açaré está com a nota excelente no IDEB. Então, vamos olhar aqui que a gente não quer que esses índices caiam. Então, o que é que a senhora fez? O que é que essa equipe fez? Reunir isso com a equipe da educação, reunir isso com a equipe da saúde. todo o Açaré tem todos os índices extraordinários, inclusive nós estamos concorrendo fortemente ao selo Unicef, não em Jucaz, pelo que eu sei, eu não estou concorrendo ao selo Unicef. E também, o exemplo de outro município serve para o nosso. Olha, eu respeito o prefeito Luna, que eu conheço, prefeito Evanderto Almeida, e tudo, mas a gente tem que, também, procurar saber o que está tendo aqui, que é para entrar com pé direito na nova gestão, para dar continuidade. Isso é um conselho que eu dou, está entendendo, a todas aquelas pessoas que irão trabalhar na próxima gestão, que eu quero que tenha sucesso. Eu não estou aqui querendo que as pessoas, que o Açaré regrida. É como diz o prefeito Evanderto Almeida, estamos querendo que o Açaré avance nas suas qualidades. E eu tenho certeza que o prefeito que vai assumir vai receber um Açaré todo saneado. Com certeza. Bem, agora vamos aí, tem alguma coisa mais, alguma demanda mais para hoje, prefeito? Não. Qual é a sua agenda para hoje aí? Não, nós ainda continuamos aí andando no município, vendo o que pode ser reparado. Inclusive, ontem, depois da chuva, a máquina está cortando aqui a estrada do Açaré, que estava com aquela famosa costela de vaca, que chamam, né? Muita trepidação, mas nós estávamos justamente esperando que chovesse, porque seco não adiantava. Então, nós estamos recuperando essa estrada aí para a melhoria do tráfego. Quando eu sair daqui, eu vou até lá ver como é que está. É o nosso abraço aqui para o nosso produtor cultural e musical, é Vilado Palácio, que se encontra aqui com a gente. Um abraço, é Vilado. E um abraço para o meu amigo Chimbico, Serralheira Chimbica, que está comunicando, que está trabalhando normalmente lá na sua serralheria, mas respeitando todas as medidas impostas pela Organização Mundial de Saúde. Muito bem, Chimbica. Então, está legal. E, professora Maria, qual o seu programa para esse nosso semana? Como é que está o nosso doutor Maurício? Como é que estão as filhas, as médicas? Ah, estão bem, né? Todo mundo trabalhando. Escaparam do coronavírus? Estamos lá em casa. Estão imunizadas? Estão imunizadas, mas porque todas as duas, as minhas duas filhas tiveram, o fato de elas estarem em linha de frente, nos hospitais trabalhando, todas as duas tiveram, e nós estamos tomando os cuidados, mas é assim, nós estamos nessa roleta russa, pedindo a misericórdia de Deus que nos proteja. Maurício está no Cariri, trabalhando, tem plantão esse final de semana, por isso que não veio. Na segunda-feira, já retorna o trabalho em Oricuri, ele é funcionário do estado do Pernambuco, e a vida que segue. E hoje, eu queria só registrar aqui que nós temos o aniversário lá nos Barredos, meu cumpadre, nem hoje está completando mais um ano, meu cumpadre, hoje está ficando mais experiente, está recebendo a visita do meu afilhado, Antônio Neto, que chegou do Sul, do Rio. E aí nós vamos... Sumaré. Sumaré, não é? Ah, é assim, é Sumaré, São Paulo, desculpa. E aí, hoje, pela manhã, já começa a comemoração do aniversário do cumpadre, mais tarde nós vamos estar lá para comer um churrasquinho. e agora teremos uma reunião. Ao sair daqui, nós vamos nos reunir, os vereadores eleitos que hoje somos, ainda do... Nem comuniquei a você, Evander, mas nós vamos estar aqui conversando inicialmente, porque nós já chegamos ao mês de dezembro, daqui a pouco se inicia um novo momento, um mandato e posse, e nós temos que conversar. Somos grupo e é assim que se faz a política. E eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os ouvintes, desejar um final de semana de paz, de saúde, de prosperidade, de tranquilidade, que todas as famílias vivam em paz, que Deus nos livre desse momento de doença, de pandemia, e que nós consigamos, ao final da próxima semana, estar aqui novamente, bem, nesse momento tão agradável que nós temos aqui em contato com vocês. Olha, eu queria só finalizar dizendo que o Raul Leite... Desculpa. Raul Leite. Ele aqui está nos lembrando que o programa Criança Feliz, aqui realizado pela Secretaria de Ação Social, foi premiado a nível do Estado. Então, isso demonstra do trabalho social realizado por a Secretaria de Ação Social e o compromisso que essa administração tem com essa faixa etária. A nossa secretária também lembra que os trabalhos da educação encerram dia 23. Então, é ainda... Porque o ano letivo, ele perdurou muito mais tempo por conta das demoras, dos impasses, desse momento do trabalho com o coronavírus. Pois, Jesus, eu quero aqui... Eu já me despeço. Ainda tem uma rodada de perguntas, não? Tem uma rodada de perguntas. Hein? É? Não, continua aqui com a Delvânia. Pronto. Parabenizar mais uma vez a nossa secretária de Educação por esse grande trabalho. E eu queria também, outra coisa também que eu queria aconselhar o pessoal para trabalhar com a ação social e o próprio gestor e ir lá no centro social para conhecer o trabalho dos projetos sociais da Vandinha, que atende mais de 800 pessoas. Tanto que é valioso, não é, Jesus? Tanto que é valioso. Quantas crianças já foram atendidas, quantas crianças em situação de vulnerabilidade familiar foram acolhidas por esses projetos que a Vandinha realiza com toda a equipe da Secretaria de Ação Social. Quantos profissionais hoje da música se formou, que hoje conseguem ter um desempenho extraordinário com instrumentos. Tudo isso é descoberto, tudo isso trabalhado por a equipe da Secretaria de Ação Social. e eu quero aqui deixar meu abraço para você, Vandinha, dizer a você do respeito e o reconhecimento do trabalho que você fez e faz pelo Açaré. E a professora Edelvânia faz aqui um apelo para as famílias que acompanhem essas crianças nessa reta final das avaliações, porque é muito importante que os pais estejam atentos porque essas avaliações elas encerram o período letivo e aí precisam ser acompanhados em casa pelos pais. Eles se interarem desse momento que vão ser feitas as avaliações e que estejam perto dos seus filhos para que possam, de fato, essas crianças fazerem esse momento de encerramento bem feito, apesar de todos os desafios, apesar das dificuldades que foi esse ano de 2020. Pois pronto, Jesus. E aqui a gente deixa o nosso abraço e uma feliz semana para todo mundo e um bom final de semana. Prefeito, até sábado. Até sábado, se Deus quiser. Dá um alô todo especial a todos os açareenses, nossos amigos, os nossos internautas e dizer que até sábado, se Deus quiser. Bom final de semana a todos. Bem, mais uma vez a gente acaba de transmitir o programa Bate-Papo com o Prefeito que sempre tem aqui na bancada todo sábado, o nosso prefeito Evanderto Almeida e também a nossa vice-prefeita Maria Efe. Um abraço, esse programa funcionou com os áudios e também imagens de Cícero Ferreira, direção de jornalismo Janinelli, apresentação Jesus Leite, diretor-geral Cícero Ferreira. Um abraço e até sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado.